Cara, então, muito, muito se falando aí desse SORCE 2, né, CS2, SORCE 2 aí, cara, sei que vai, muita, vocês querem saber de muita coisa aí, né? Cara, então, ó, vamos, né, a gente tem coisa pra fazer aí, já são 5 horas e o, e o, e a Liga da Tribo começa 5 horas, então, rapidamente, velho, é assim, né, ah, Gal, o que que você foi fazer? Você foi pros Estados Unidos? O que que você foi e tal? Cara, assim, vamos ser sinceros, né, se eu falar que eu não sei de nada, você vai achar que eu tô falando que eu não sei de nada porque eu não posso falar, né, e se eu falar que eu não sei de nada porque eu não posso falar, você vai falar que não pode falar o que eu não posso falar, e aí vai ficar nessa situação, então, eu tô numa situação onde eu não sei de nada, tá ligado? Ah, você sabe, eu não sei, mas eu falar que eu não sei de nada, vai falar que aí você vai falar que eu não posso saber de nada, e aí não tem o que fazer, tá ligado? Não é a situação do tipo assim, pô, tipo, se eu não posso falar nada, eu não sei de nada, né? Eu tenho que falar que eu não sei de nada, mas eu não sei de nada, tá ligado? Mas e se realmente eu não sei de nada? Então ficou uma situação, uma situação difícil, velho, porque eu tô que nem vocês, eu não sei de nada, eu não sei de nada. Então, vamos lá, não sei de nada, mas você gostaria de ter um CS novo? Gostaria, tá ligado? Parece que tá aí, né, as coisas parece que tão caminhando pra isso, cara, não faço a menor ideia, velho, se tá caminhando ou se não tá caminhando, muitos boatos já aconteceram, acho assim, ah, pô, isso é uma dica de investimento? Não é, né, mas eu acredito que não tenha muito risco do negócio das skins, velho, foi o que eu falei, muita gente veio me perguntar, cara, cada um, porque eu acho que, né, tem muita gente que tá nesse rolê das skins, né, ah, o que que eu faço, eu compro, eu vendo, eu não sei o que, cara, eu acho assim, ó, se você não pode de jeito nenhum, tá ligado? De jeito nenhum perder as skins, velho, né, é pra vida, né, se você de jeito nenhum pode perder alguma coisa, é melhor você garantir, não é isso? Porque senão eu vou falar assim, ah, pô, não sei o que, cara, então, né, é aquilo, eu vou ficar chateado, se, se, se eu falar, pô, não vai dar nada, né, os negócios das skins, tudo, e de repente aparece, dá uma coisa, mas o que que eu vou fazer, tá ligado, velho, eu vou fazer, cara, eu não vou vender nada meu, e também não vou comprar nada de especial, tá ligado, velho, então, é meio que um rolê assim, né, eu acredito que hoje já faz um tempo que o César, pô, ele tá batendo recordes, tá com números bons, tem, não, não tem informação privilegiada, tá ligado, velho, eu tô falando na real mesmo, velho, saca, eu não sou um cara, você pode ver, meu inventário tá lá, público assim, tipo, eu não sou um cara que eu vou ficar comprando nada da galera que às vezes vai querer vender, não tô falando isso pra você vender, e também não vou ficar vendendo minhas coisas, saca, ah, mas eu não preciso, eu tenho essa situação, né, se por acaso acontecer alguma coisa e todas as skins do César, da noite pro dia, não valer quase nada, graças a Deus, acaba não sendo, tipo, eu não dependo delas, né, então aí é mais fácil, né, eu poder tomar esse tipo de decisão, mas é mais isso, né, porque eu acredito muito que é um sistema que, cara, ele tá muito sólido, já faz muito tempo, já tá aí tranquilo, se acontecer isso, vai desencorajar muita gente a investir em skin no, no, nesse possível novo CS, saca, agora o que que eu gostaria de ver se tivesse o novo CS, que eu acho que é isso, né, o que eu gostaria de ver, o que eu pudesse, o que eu poderia falar, caso, né, a Valve me perguntasse, cara, eu acho que é, essa questão dos servidores de 128 tiques, né, eu acho que é um negócio, né, mais modos de jogos, né, eu acho que é, é, talvez item pra criador, né, item pra criador, eu acho muito legal, igual os outros jogos estão fazendo, né, skins, adesivos, algumas coisas, código, cupom, né, pros criadores também, pra incentivar que mais conteúdo seja, né, produzido, e é isso, velho, e por que a foto de Seattle? Porque deu saudades, ué, eu já fui pra Seattle em 2007, né, eu já fui, eu joguei a WCG em 2007, hoje eu tava olhando a vista, aí eu lembrei dos discos voador, aí eu falei, caramba, Seattle lá tem um disco voador, né, então, eu já fui pra lá em 2007, jogar um campeonato, então, isso não é fique, velho, não é fique, assim, tipo, cara, espero, né, espero que, que aconteça aí, né, acho que muita gente tá aí pra, pra, querendo saber disso, eu espero, cara, espero que aconteça, eu tava até falando com a Letty no almoço, ela falou assim, e olha aí, né, ó, tô sendo sincero, ela falou, amor, vai ter isso aí, eu falei, ué, vai ter o que? Ela falou, vai ter o que? Eu falei, vai ter o que? Aí eu falei, você viu o negócio do CS2? Ela falou, não vi. Aí eu falei, ah, pô, tão dizendo, por aí, que vai ter o CS2, tá, ela falou, eu não vou jogar, eu quero que fique o CS igual é, né, o CS, ela quer só o CS source, não é, eu falei, deixa de ser velha, pô, se tiver o CS novo, tem que, pô, tem que jogar, né, então vamos ver, né, monojogo, a Letty é monojogo.